A Fit Gym tem um presente pra você! No dia 8 de outubro de 2023, Codó será palco de um evento que irá unir esporte, saúde e celebração ao primeiro ano da Fit Gym na cidade. Pra você que não perde uma corrida de rua ou quer começar a praticar um esporte de superação, não perca tempo! Prepare-se para viver uma experiência única e emocionante! Serão percorridos 7 quilômetros pelas principais ruas da cidade. Será uma experiência eletrizante e cheia de adrenalina! Ao longo do percurso, nossa equipe estará à disposição nos pontos de hidratação para lhe dar todo o suporte necessário. Não esqueça, no dia 8 de outubro você alcançará outro nível de superação! Lembrando que as vagas são limitadas! Faça já sua inscrição e supere os seus limites no circuito Fit Gym 2023! Esperamos por você! E aí